Em Portugal, virou uma... a visita da Dilma foi vista um pouco pela imprensa como uma tábua de salvação. Não, o Brasil vai ajudar Portugal a sair da crise. A presidente Dilma Rousseff foi a Portugal essencialmente para participar da cerimônia de premiação do ex-presidente Lula em Coimbra. O presidente brasileiro afirmou que o Brasil estaria disposto para ajudar Portugal, mas o grande problema é que não é apenas com ajuda financeira que o país pode sair da situação em que se encontra atualmente. É uma enorme crise provocada essencialmente pelo excesso de endividamento e pelo excesso de déficit do país. O único auxílio que Portugal realmente pode fazer, depende deles mesmos, é dar o calote. Vamos ser francos e diretos e claros nas coisas. Não tem saída para Portugal. É uma crise econômica que se transformou em uma crise política e agora a crise política está sendo um combustível para piorar e muito a crise econômica. O governo fez vários pacotes de austeridade, aumentou o salário, decidiu que vai mandar embora para os salários públicos, aumentou o imposto. O crescimento de Portugal nos anos prévios à crise de 2008 foi de 1,1%. É evidente que nessa situação você vem com um pacote de austeridade, corte de gasto, congelamento de pensões. É uma crueldade, é um crime contra os velhinhos como eu. Na verdade, está todo mundo imaginando que Portugal vai ter que fechar esse acordo com o FMI ou com a União Europeia, com a União Central Europeia, para ser um empréstimo. O problema é que sem governo, como é que vai ser isso? O primeiro-ministro José Sócrates renunciou porque o pacote de austeridade que ele havia encaminhado ao Congresso, o quarto, foi rejeitado. E ele não teve outros caminhos senão pedir demissão e forçar a convocação de novas eleições. O governo de fato é o primeiro-ministro, não o presidente. E sem primeiro-ministro, quem é que vai se comprometer de fato? A eleição não vai abrir nenhuma possibilidade de saída porque o programa de austeridade que foi combinado com a União Europeia terá que ser assumido pelo partido que vencer a eleição. E é muito pouco provável que o vencedor seja muito diferente dos partidos tradicionais que estiveram no governo nesses anos todos. Houve um artigo no Financial Times sugerindo a anexação de Portugal pelo Brasil. Parece que há uma inversão de papel entre o Brasil e Portugal, entre o colorizador e a colónia. Eu me lembro que no Congresso Constituinte de 1986, eu sugeria ao deputado José Lourenço, de origem portuguesa, que apresentasse uma emenda devolvendo o Brasil ao Portugal. E com uma cartinha de pedir desculpas pelos estragos que causamos nesses 150 anos de independência, porque realmente o Brasil estava à rasca naquela ocasião. Agora Portugal está à rasca. É uma coisa muito mais brincadeira, muito mais irônica, porque é evidente que no regaço da União Europeia, Portugal tem muito mais condições de se safar dessa crise a curto, médio ou longo prazo, do que ficar abandonada, se deixar o euro, qualquer coisa parecida, ou se aliar o Brasil, porque você nunca sabe o que acontece nesses lados do Atlântico. Amém.